Eu Longe da Minha Terra E quando chega Natal, dia em que Jesus nasceu Lá em casa todos reúnem, só fica faltando eu Não posso mandar dizer o que me aconteceu Estou vendo aquela casa, papai e mamãe é quem mora Vejo meu amor primeiro, na certa a outra namora E mamãe ajoelhada, aos pés de Nossa Senhora Rezando e pedindo sorte, pro filho que mais adora Meu coração está roxo, está parecendo a mora Não é falta de suspiro, eu suspiro toda hora Mãezinha, quanta saudade, eu distante da senhora Derrumei matas e matas, fiz lavouras de café Quando a sorte me sorria, na vida dei macharé A malvada da geada, destruiu a minha fé Tornei-me um homem sem rumo, reimando contra a maré Vou indo ao rumo do nada, vejo a sorte como é Sorrindo eu peço desculpa, pra quem pisar no meu pé Pra quem já vive pisado, seja lá o que Deus quiser Ai, ai Não é falta de suspiro, não é falta de suspiro, seja lá o que Deus quiser Eu me conheço, não é falta de suspiro, mas eu vou fazer Eu vou aproveitar, lembre-se que a gente quer Você só vai nos National Rádio com o experimental Eu vou apreciar, lembre-se que a gente quer Eu me conheço, eu vou me conheço, não é falta de história